Música Olá! O assunto de hoje é um assunto meio inusitado, assim, que a gente não vê falar muito Mas eu resolvi fazer esse vídeo exatamente por isso, porque a gente não vê falar muito E, né, eu tenho que trazer coisa diferente, é quem eu sou Então eu vou falar sobre tingir os cílios Pintar os cílios, será que a gente pode? Bom, não pode se você vai usar produtos de cabelo, por exemplo Você não pode usar a tinta que você pinta o seu cabelo nos seus cílios Porque senão, amiga, você vai danificar o seu olho, pode ficar cega, todas essas coisas Mas há tintas específicas para os cílios Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei a pesquisar rena e tintas naturais Mas aí eu descobri que não existe um pigmento natural que seja específico para os cílios As pessoas na internet não recomendam, dizem que ele não pinta e que pinta mais a pele E aí eu achei duas tintas que são específicas para os cílios Uma delas que foi a mais fácil para eu comprar foi a Refectocil Que essa daqui eu comprei na cor preta Que é uma tintura pelos curtos E aí eu pesquisei no YouTube, no Google e no site da empresa Tá dizendo que eu posso sim usar nos cílios Então eu usei e vou mostrar para vocês hoje como fazer Eu achei uma ideia muito legal porque Quando eu coloquei o meu alongamento de cílios, vários cílios caíram E como eu tenho muitos fios claros, às vezes são tão loirinhos que nem dá para perceber Eles só aparecem quando eu passo muita máscara neles Eu acho que é por isso que eu fico com tantos cílios Porque as pessoas não esperassem que eu tinha tantos Porque eles são claros, apesar do meu cabelo ser escuro Mas ele é super bom para quem é albina Ou para quem tem os cílios muito claros Para quem é loura Na verdade a gente começou a correr atrás disso Porque a Gabi Fadel tem os cílios muito claros E aí como ela ficou meio que na correria E não deu para ela fazer o alongamento A gente decidiu pintar e deu super certo Os cílios delas ficaram super pretinhos Os meus também eu vou mostrar para vocês já já E eu acho que é uma opção muito legal Tendo cuidado Não pode cair dentro do olho Você tem que sempre ter muito cuidado Se você tiver dificuldade de fazer do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês Você pode fazer do jeito que eu fiz na Gabi Pede ajuda para uma amiga Que aí é mais seguro ainda É importante você lembrar que mesmo sendo uma tinta Que é específica pelos curtos E que as pessoas usam nos cílios e nas sobrancelhas Ainda é uma área muito sensível do corpo Então você tem que tomar o maior cuidado possível Antes de você fazer isso Você já compra uma lágrima artificial Que é para se cair no seu olho Você lavar com colírio Não é bem colírio É lágrima artificial Colírio só o oftalmologista pode te recomendar Mas é uma lágrima artificial Mesmo na farmácia vende Porque se cair dentro do olho Você já espirra e já lava o olho Que eu acho que é muito melhor Que lavar com água corrente Mas também pode lavar com água corrente Eu estou usando a tinta preta Mas o ideal é que você use uma do tom do seu cabelo No meu caso seria um castanho natural Tem a caju inclusive Então se você é ruim você pode pintar também Para os cílios eu acho que o preto era o efeito que eu queria mesmo Mas se eu fosse usar na sobrancelha Com certeza eu teria usado a castanho natural E bom, vamos pintar os cílios então O meu veio com isso aqui Que é tipo um recipientezinho que você coloca no dedo Eu achei o máximo Acho que é um belo anel de casamento Vou ficar usando por aí Mas realmente é muito prático Porque você não precisa sujar um outro recipiente Enfim A fórmula é sempre Duas gotas de oxidante para cada gota da tinta Sempre é o dobro do oxidante para a tinta Para ficar bem diluidinho E aí ó Vou colocar um pouquinho da tinta aqui Ó Bem pouquinho, tá? E aí é o dobro disso de oxidante Gente, consegui jogar tudo fora E vou misturar Eu estou usando uma espátula que já veio com produto Junto com esse anelzinho E aí ele vira essa pastinha aqui ó Aí o que eu faço? Quando você vai pintar os cílios de outra pessoa Você coloca um protetorzinho aqui Pode ser um paninho Fecha o olho e passa aqui por cima Só que para você pintar o seu próprio cílio Eu faço diferente Eu pego um pincel assim Bem molinho, tá vendo? E um outro assim Que é uma escovinha de cílios, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse pincel aqui Para aplicar o Refecto Sil Nesse E esse aqui para aplicar nos meus olhos Se você tiver uma escovinha dessas descartável Melhor ainda Mas eu não tenho Então eu vou usar um pincel normal E vou lavar depois Então eu vou pegar um pouquinho Disso aqui com o meu pincel, ó E vou passar aqui na escovinha E aí eu vou passar da escovinha no cílio Como você está fazendo a sua própria aplicação O ideal é que você não chegue muito perto da raiz Porque química é química Eu nunca vou deixar cair dentro do meu olho Eu sempre vou fazer, ó, longe E aí se tiver um outro cantinho que não pegou Tipo aqui no centro Eu venho com o pincel normal e vou aplicando Com esse pincel aqui da escovinha Você vai passar a tinta igualmente por todos os cílios Então é muito melhor Com esse aqui já demora mais E já pode ocorrer acúmulo E vai ter cílios lá no meinho Que não vai ficar com tinta Então é melhor você usar aquele outro Aí eu apliquei nesse olho E vou limpar a pele Para não manchar de preto E aí eu vou fazer o outro olho E aí a gente vai esperar de 3 a 10 minutos Para essa mistura agir Enquanto isso eu vou passando no meu outro olho Depois que der o tempo que assim Geralmente eu tiro quando eu perdi a paciência Não tenho mais paciência Vou tirar E eu vou esperar uns 5 minutinhos aí Enquanto eu passo no outro olho Vou lavar e vou voltar aqui Para mostrar para vocês o que aconteceu Bom, voltei Lavei os cílios E ó, realmente fica muito mais pretinho Para mim o que mais faz diferença nisso É que eu tenho Meu cabelo é escuro Eu tenho a maioria dos meus cílios escuros Mas eu tenho alguns cílios loirinhos Que parece que eu não tenho Sabe? Só quando eu passo máscara E aí quando eu passo essa tinta Ó, fica tudo pretinho E eles aparecem muito mais Bom, eu achei o resultado muito legal Parece que me deu mais volume nos cílios Mas na verdade não foi isso que aconteceu É porque eu tinha muitos pelos clarinhos Que acabaram ficando preto Então dá essa impressão que eu tenho mais cílios Mas não, gente É só que os pelos eram clarinhos mesmo Eu gostei muito do resultado Eu achei que meus cílios não caíram Não quebraram E afinal, tinta não machuca tanto assim o cabelo, né? O problema O grande problema é você fazer descoloração no fio Que você não vai fazer no seu cílio, pelo amor de Deus Senão você vai ficar cega assim Vai cair seu olho Vai cair o olho Quero ver o que você vai fazer Você tem um olho no chão E se você tentar fazer Procure sempre uma tintura que seja pros cílios Pra pelos curtos Porque aí você corre menos risco de ter problema E danificar sua pele, seus cílios e todas essas coisas Eu vou continuar pintando os meus cílios Mesmo porque foi a coisa que mais deu Eu achei que ficou melhor ainda Do que o alongamento de cílios No caso ficou mais natural Ficou mais bonito Não ficou um cilhão bizarro, enorme Que parece que eu tô maquiada e diva Mas é uma coisa natural É minha, não me incomoda Então pra mim foi melhor É uma dica que eu super dou se você é albina ou muito lourinha Ou se você acha que os seus cílios são muito claros Porque realmente faz uma diferença legal E bom gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E me conta se você decidir pintar os seus cílios ou não O que você achou Quais são os seus pensamentos sobre essa coisa que é super nova Então é isso, um beijo e até a próxima Galerinha, não se esquece de me seguir lá no Instagram Snapchat, Twitter, nas redes sociais todas É tudo cabaque Enquanto você tá aí pensando O que eu vou assistir agora Eu tô lá postando um monte de coisa incrível Mas eu tô perdendo tudo Então vem logo E acessa o meu blog Ele é o melhor do mundo E aí beleza? Ponto com Beijo! Tchau!